A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Este que vos fala é o vosso irmão Anderson Ribeiro e este é o nosso canal Atalaia Teológico da Última Hora. Graças a Deus pela sua vida, por tudo que Deus tem nos proporcionado e tem nos ajudado. Neste dia de hoje, nesta hora, neste momento, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, independente da hora que você for assistir este vídeo, eu quero trazer uma reflexão bíblica para os nossos corações, que está baseado no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18, versículo 3 ao versículo 5, que diz assim a gloriosa palavra de Deus. Havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva e ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazê-lhe justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos diante de uma passagem bíblica intitulada de parábola do juiz iníquio. Um juiz que nem respeitava os homens e nem temia a Deus. Porém, esse juiz tinha uma certa viúva que lhe importunava para que o juiz olhasse a causa dela e resolvesse o problema dela. E você vai ver que, mediante esta palavra em que lemos, no capítulo 18 do livro de Lucas, ela procurava o juiz e sempre falava-lhe para que ele olhasse a causa dela. E há uma pergunta de Deus para nós aqui neste dia de hoje. E eu pergunto a você, como está a tua perseverança diante de Deus? Talvez você já venha há alguns anos orando pelo familiar seu, orando para que Deus venha salvar, para que Deus venha libertar, para que Deus venha fazer algo sobre a vida de algum familiar seu. E talvez você já cansou, já desistiu, já quis parar e quis recuar. Mas nós vemos o exemplo desta mulher que ela insistiu, ela perseverou, ela continuou e em um certo dia o juiz olhou a sua causa. A palavra que eu venho trazer para você neste dia de hoje é te dizer, persevere, não desista, não desanime, não volte atrás naquilo que Deus tem para você. Não volte atrás naquilo que Deus preparou para a tua casa. Não volte atrás na salvação do teu marido que ainda não aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Não volte atrás para desistir de orar pelo teu filho que talvez esteja no mundo das drogas, no mundo da prostituição ou outra coisa. Não desista. Persevere. Deus conta com você, com a sua oração, com a sua perseverança, com a sua coragem de buscar a presença do Senhor. Então, esta é a palavra da parte de Deus que eu quero trazer para o teu coração. Você vai ver que aquele juiz, ele não respeitava a homem nenhum. E não confiava em Deus. Olha o que diz a palavra. Havia naquela mesma cidade, uma certa viúva ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça com o meu adversário. E por certo, e por algum tempo, não quis mais, depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de faze-lhe justiça. Ele fez justiça sobre a causa daquela viúva. Pela insistência, pela perseverança. Então, não desista. As suas orações não estão caindo no chão. As suas orações não são em vão. As suas orações estão diante do trono de Deus. Agora é no tempo certo, é na hora certa que Deus irá te responder. Não desista, não pare, não retroceda. Há uma ordem de Deus ao teu respeito. O segredo é insistir. O segredo é continuar. O segredo é perseverar. E Deus, com certeza, responderá e trará a vitória para você e para a sua casa. Fique com esta palavra da parte de Deus. Você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva no nosso canal. A Talaia Teológico da Última Hora. Compartilhe, comente, curta. Mande para algumas pessoas. E eu tenho certeza que Deus ouvirá a tua calma. Seja perseverante para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.